Fala galera beleza mais uma corrida de novo de zentorno porque eu sou humildão e os cara vai todo chitado ah o zentorno tá chitado também para o zentorno tá chitado também para ai meu deus ai meu Zentorno é a primeira geração foi embora o Tereserat meu deus a Ravoc me deram um tag aqui Eita p**** Ah me rodaram no ar velho não faço não quem foi que bateu ali atrás fui eu mano nossa eu passei por você que é um foguete mano quase acertei você velho eu não vi essa parede branca velho eu tô olhando achando que é tipo o resto da pista e eu acho que eu acho que eu não botei duas voltas não hein eu acho que eu esqueci velho nossa velho eu tô indo aqui meu deus quase pego no outro ele gegebeni até chegar em primeiro canPor é mesmo velho Estamos aqui um pouco pelo amor de Deus na parede Estou aí em cima viu Raboc Estou vendo, estão vendo Ai 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 meu deus Gary ceiro estás dando e te vi pessoal bew Aqui passa o povo rapaz eu passei tirado Tinta do Cássio ali agora Meu Deus do céu Ó meu carro me trollando Ah carro, filho da mãe Ah, não faz isso comigo não Agora foi Eu tô em quinto Esse tune aqui é muito zoado Agora eu tive que restaurar, não deu não Não vi, Alisson Não viu, não viu O carro descreendou Olha Cássio, a briga vai ser pelo terceiro lugar Não, pode ficar no quarto aí Tá alcançando isso aqui Saco tá Doping Ah, os dois lá na frente O saco passou de mim Na humildade aqui Nossa, eu passei igual uma vaca na parede Ah, é a Ravok Ravok, você só perde se quiser Mas eu vou perder Perde mesmo, eu preciso que você perda Então, concretiza isso aí Foi eu ser tricampeão hoje Olha Já fui último, já fui segundo Tá na hora de ser primeiro, velho Que é o azulzinho aí? Uai, eu tô em primeiro aqui, porra Sério? Eu só fui último, Ravok Esses caras tão, tão muito... Oxe, como é que eu tô em primeiro? É, eu também fiquei em primeiro Ah, de cabeça pra baixo Não entendi nada Ih, rapaz Ah, batindo ali na mentira Isso, bate mesmo Ravok, bate também aí Acompanha o Alice Já bati, velho Se vocês não chegou aí é porque... Eu tive que restaurar, mano Eu também tive que restaurar Lá atrás Quando eu e o Cassio bateu no tubo Mano, esses parafusos aqui pra descer, velho Ah, sacanagem, velho Quer o azulzinho? Quer o azulzinho? Não, me deixa em paz Me deixa em paz A tela não deixa eu ver a pista Mano, que... Ah, de novo, já era Agora já era O Alice Ele se entrega numa facilidade, velho Não, pô Bati lá no mesmo lugar, velho Não tem nem como mais Não alcanço vocês mais não Olha o Ravok ali, velho Erra, Ravok Por favor A tela, velho Acho que minha escolha de carro não foi muito boa, velho Ah, minha É que eu tô correndo Zohulso aqui, de Temoso Sacanagem, velho É, tá o Cassio passando igual uma vaga Tá duas voltas? Não, não, sai Não pega meu vaga, não Sai Ah, tem chance ainda, ó Sai, deu Não vai me chegar na vaga não, sapato Deu, deu Ah, era É duas voltas, Alice Calma Não, mas é porque eu fui Errei no mesmo lugar duas vezes Vai, Cassio Sai, Cassio Vai, não Calma Calma Não, não Tem muito espaço Tem muito espaço na pista aí, calma Vai, Cassio Olha a parede invisível aí Sai, Cassio Tô confiante que o Ravok vai na... Vai, Cassio Tô bem Nossa Eu e o Cassio passamos porta com porta ali naquele buraquinho, velho Sai, Cassio Sai Jogo de... Ai, não, 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 não Jogo de... Corrida de comadre aí Corrida de comadre não Cassio, velho Bota com porta aqui comigo Deixa nóis Góis tá aqui, ó Na humilda Na humilda Pra que esse pedaço de pista verde ali, velho? Brasil Ai, ai, ai Quase que eu passei Ah, droga Oxi Tô passando por dentro, tô passando por dentro Rapaz, eu não vou sair de segundo, não Eu achei que eu não ia sair de quinto Depois da chapuletada que eu dei na parede ali Ai, ai, ai O carro roda até no ar O oxigênio tá sem aderência, né? Como assim? Vê, velho, se tu vê Eu não tô acreditando, velho O oxigênio tá te trollando, né? Fala, o Havoc, o Havoc não erra, não Eu passei reto, velho Erra aí, vocês, todo mundo aí, pra me chegar perto, cara Já tem um aqui na minha cola, já, velho É o... É o Zentorno aqui, ó Tunado Ah, você tá de DJ Russo aí, velho É, mas ele não corre O bicho não corre Ele é bom de tração, mas não corre Não corre Criu vergonha nessa cara, rapaz? Ele perdeu, pato Ah, eu tô em primeira A correta podia acabar agora Olha aí, que fobo, meu pai O Alce, ele leva uma parradinha, ele desespera A bala psicológica O que eu tô fazendo aqui? A bala psicológica do menino Tô descendo no poço aqui, sem fim Idem Torcendo pro Havoc errar Eu também Cadê o Zaque? Erra aí, Zaque? Erra aí, gente Tô tentando Tô tentando Já já tu vai ver eu errando Um errado rapidão, assim Bem rapidinho, assim Aí, ó Quase rodei, quase Mano, tem que tirar o dedo do W aqui Pro bicho trocar de marcha, porque De rodar de novo, velho Não dá, não, velho Aqui, aqui, velho Ah, não, velho Sai, 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 sai Sai, 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 sai Ah, não, 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 não Eu não aceito isso, velho Hoje não, hoje não Ah, ganhei Hoje sim Hoje sim Ah, não, não Eu ganhei, segundo Não, bicho, só é cheat Aí, só queria agradecer que... Eu peguei o vácuo, velho Eu peguei o vácuo Eu peguei o vácuo Já foi o vácuo ali, velho Vacilou Ah, não Hoje não, hoje não Hoje sim Hoje sim Eu não admito Eu não admito isso Rapaz, eu vi o vácuo ali passando É agora É tudo ou nada, meu irmão Eu não admito Caraca Irmão Que vacilo Eu vi que vocês derramam Porque eu já tava chegando Sacanagem Olha lá, o bicho fez a volta mais rápida, velho Ah, não, velho Não bota fé, não Como assim, velho Olha o tempo, velho Olha a diferença de tempo Entre eu e o Isaac Olha a diferença de tempo